Se o seu parceiro faz sexo com movimentos muito rápido, muito forte, cabe aqui a questão também de se posicionar e falar abertamente que você gostaria de experimentar de uma outra forma. Então, eu vou te falar alguns motivos que podem super convencer ele a ir mais devagar. O homem gosta de ver a mulher sentindo prazer, tendo orgasmo. E ele vai nesse ritmo mais intenso, porque nesse ritmo, inclusive, a mulher vai gemer mais, vai ter mais reações, reações mais intensas. A questão é que ele pode alcançar um resultado muito melhor se ele for mais devagar. No Tantra, quando a gente alcança um orgasmo, acontece de tudo. Não é só gemer, a gente ri, a gente chora, é uma explosão de sentimentos e sensações. O prazer é tão intenso que as mulheres chegam a ejacular. Você sabia que a mulher ejacula? Pois é. Sai um líquido parecido com xixi, aquoso. Porém, ele é transparente e não tem cheiro. Para alcançar a ejaculação feminina, precisa chegar em um nível muito intenso de prazer. E pra chegar nesse nível, a primeira regra é não ter pressa e ir devagar. Existe, inclusive, um mito de que pra alcançar a ejaculação feminina, seria somente com o estímulo da parte interna da vagina, estimulando o ponto G. E eu não tenho dúvidas que estimular o ponto G intensifica o prazer. Além disso, no Tantra, nós estimulamos duas glândulas que também ajudam na lubrificação da vagina e que se encontram bem na entrada do canal vaginal. A glândula de Skinny e de Bartolim. Para estimular essas glândulas, basta colocar apenas uma falange dentro da vagina e fazer um movimento de meia lua. Meia lua pra cima, meia lua pra baixo. E depois troca a mão pra estimular as duas laterais. Meia lua pra cima, meia lua pra baixo. Uma pressão bem leve que é pra não machucar. Estimular essas glândulas vai promover a lubrificação e também prepara o corpo pra ejaculação feminina. Mas o que eu queria compartilhar é que eu atendo muitas mulheres que mesmo no nível 2 da massagem, onde eu trabalho apenas as massagens Sensitiv e a massagem Ioni, mesmo no nível 2, sem nenhum estímulo do ponto G, existem mulheres que alcançam a ejaculação feminina devido ao nível de prazer que é alcançado. Então, é só caprichar nas preliminares, pelo menos 20 minutos, estimular toda a região, inclusive as glândulas da entrada do canal vaginal e fazer sexo sem pressa, dando tempo pro corpo acumular energia que, pronto, a mulher vai alcançar orgasmos intensos e pode, inclusive, ejacular devido a um nível intenso de prazer. Vai devagar, que é pra conseguir sustentar a energia por um tempo prolongado. Quem sabe, duas horas contando tudo, preliminar e penetração. Serão orgasmos atrás de orgasmos. Então, se o seu parceiro chegar na hora do sexo e fizer movimentos muito rápidos e fortes, talvez você até consiga ter um orgasmo, mas, com certeza, se ele não for tão rápido, você chegará a níveis inimagináveis de prazer. Quando se inicia a penetração, o ideal é ir num ritmo bem devagar. Sabe por quê? Você carrega o seu corpo de energia. E ele também. Se vocês fazem movimentos muito fortes, carrega só um pouquinho de energia. E tem um orgasminho e acabou. O ideal é ir devagar. Curtir o prazer, sem foco em chegar no orgasmo. Deixe o orgasmo pra depois. Curte o prazer. O corpo vai se carregando, se carregando de energia. Daí, quando o orgasmo vier, vem aquele super orgasmo, muito mais intenso. E se o homem der uma paradinha, realizar o que chamamos de penetração passiva. Apenas penetrar, sem nenhuma movimentação. A vagina tende a despertar e iniciar um movimento que nós chamamos de mastigação. Não é pompoarismo. É um movimento involuntário da vagina. Ela faz uma contração involuntária que massageia o pênis e que causa muito prazer a ambos. Então, acho que agora eu dei argumentos suficientes para o parceiro considerar a possibilidade de ir mais devagar na relação sexual. Certo?